Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não for inscrito, já se inscreva aí e já ative as notificações, beleza? Já deixa seu like também para ajudar no engajamento do canal. É muito importante, hein, galera? Eu não estou ganhando nada com isso, tá? Mas eu estou aí compartilhando os meus vídeos, as minhas dicas. E é para você, meu amigo pescador, aprimorar a sua pescaria. Então, bora para o vídeo. Hoje, galera, nós vamos aí estar mostrando o meu equipamento de pesca, todos os meus equipamentos de pesca. E também vou dar alguma dica ou outra aí sobre a pescaria de tilapia, beleza, galera? Então, a pouca experiência que eu tenho, eu gosto de levar a vocês, beleza? Vamos juntos aí. Eu já vou começando pelo melhor, galera, que são as varinhas, né? Então, pessoal, eu utilizo, começando pelas varas, eu utilizo varas desde 1,80 a 3 metros, tá, pessoal? Olha só, tenho aqui 10 varinhas, tá? Lembrando que eu sou pescador de um esportivo, então eu tenho bastante varas, né? Comparado a ser um pescador de esportivo. Se fosse diário, seria pouco, mas sou de esportivo, galera. Então, vamos lá. Temos duas varinhas aqui de 1,80, tá? Essa varinha aqui é a varinha Xingu, top 2, tá? Essa varinha só aguenta as tilapias, pessoal, porque eu fiz um reforço nela igual no vídeo aí que tem no nosso canal aí que bombou, né? Mas tem quase 4 mil visualizações já. Aqui, a outra varinha, eu nunca tinha visto essa marca, essa é uma marca chinesa, eu acho, que eu uso aí, beleza? E agora, a varinha mais xodominha. As duas varinhas mais xodominhas são a tão famosa HXT Imortal, da Marude. Essas varinhas aqui fazem um estrago, galera. É muito top, tá? Recomendo, varinha HXT Imortal, tá aí? Essas eu estou aqui, são de 2,70 metros. Beleza, galera? É um tamanho que eu uso muito, tá? E pra mim, o tamanho 2,70 metros é o melhor tamanho para pescaria de tilapia na esportiva, tá? Então, eu recomendo muito. Você que está iniciando, o tamanho mais ideal para você começar é o 2,70. 2,70 metros, beleza? Você começa, você pode começar em uma boinha, né? Nas boinhas. Porque as boinhas auxiliam no começo e depois você dá uma melhorada aprendendo a pescar sem boia. E aí, eu não era acostumado a pescar de ponteiro inteligente, tá? E aí, pessoal, aí eu peguei e comprei, né? Coloquei nas minhas HXT, né? E a minha pescaria mudou, galera. Agora eu consigo enxergar certinho. Então, é uma das outras dicas pra vocês, que vocês vão achar aí em casa de pesca. Ponteiro inteligente para varatodescópica. Tem muita gente que conhece essa ponteira. Mas, porém, tem pessoas que não conhecem, desconhecem esse tipo de ponteira aqui. Também temos aí uma vara que é uma vara, modelo novo da Maruri. Eu adoro as varas da Maruri, são de muita boa qualidade. As varas Joker, tá? Tanto a Joker Head quanto a Joker Brewing, tá, pessoal? Eu tenho as duas aqui, meu pai tem três Joker Brewing de R$2,40, tá vendo aí, galera? E meu irmão tem uma Joker Head de R$2,10, tá? Então, são uma vara excelente pra você aí que quer custo-benefício, beleza? Aí, essa daqui é de R$2,70, tá? Tô tendo inteligente aí, elas são todas vermelhas ou todas azucas, né? Beleza? Essa daqui é de 3 metros. Aí, da vara vermelha pra cá, são tudo varas de 3 metros, tá, galera? Então, tem aqui. É um tamanho que eu gosto também. Temos outro modelo de vara, que já é de outra marca, na qual eu tenho três varinhas do mesmo modelo, beleza, pessoal? Então, eu tenho um modelo mais antigo aqui, faz tempo que eu tenho. E esses daqui são varas novas. Usei uma ou duas vezes só. Pessoal, eu tenho muito, mas muito cuidado com as minhas varinhas. Então, elas sempre estão em bom estado. Então, vamos lá. Essa é a vara Tilapia, tá? Modelo Tilapia. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu estou tentando mostrar, pessoal. Modelo Tilapia, tá? Da Lamazon, beleza? Uma marca boa aí de para tantas cópias, pessoal. Essa daqui já é velha, de guerra. Já peguei muito peixe bruto nela, tá? E recomendo também, se você quer uma vara mais barata. Agora, se você quer comprar uma vara que é top mesmo, pagar um pouquinho mais, temos aí a HXT e essa que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, estamos aqui. Temos aqui a Fujiyama, pessoal. Essa varinha é de 3 metros, tá? A Fujiyama da Otoni, galera. A Fujiyama e a HXT são as melhores varas que tem no mercado aí, beleza? Então, galera, essa história dessa vara é muito... É muito boa, porque... Na verdade, eu não comprei essa vara. Tivemos a sorte de achar essa vara do pesqueiro. Ela estava quebrada. Mas, porém, eu arrumei ela, galera. Ela estava quebrada no segundo ou no terceiro gombo, de baixo pra cima. Aí eu peguei e cortei um pedacinho assim, pessoal. Cortei um pedacinho assim e encaixou a vara certinho, tá vendo? Então, eu recuperei a vara. Se eu achar qualquer vara, eu recupero, porque eu sou daqueles pescadores que eu me arreio mesmo, pessoal. Aqui temos essas ultralights. É um modelo muito vendido. Interessante. Quando você compra essas varinhas, são varinhas da SEMIC, tá, pessoal? Então, você compra aí... É um murinetinho EP1000. Se você for pescar a TILAP, é um murinetinho excelente. Faz vários tempos que nós temos e não perdeu frição ainda. É um murinetinho de 20 reais aí, em média. Aqui, o que acontece, pessoal? Vou tirar aqui pra vocês verem. Quando você compra essa varinha, diz que é ultralight, pessoal. Mas na hora que chega... Ah, tem gente que gosta, mas tem gente que queria uma vara ultralight, realmente. Então, ele fica desfuncionado, porque é uma vara que, quando ela chega, ela tem uma ponta verde, galera. A minha aqui, essa daqui, é azul. Você pode ver. É uma varinha azul, tá? Ó. Ela vem assim, tá vendo? Ó. Ela vem assim. E ela é toda azul, até chegar lá na ponteira, que é verde. Porém, pessoal, é... Essa varinha eu não gostava muito, por ser muito dura. Então, eu queria fazer uma ultralight. Então, eu tive a ideia de colocar a parte de outra varinha telescópica. Olha que top, pessoal. Então, eu fiz uma ultralight, que vocês já viram no vídeo aí. E agora eu fiz outra. Uma varinha verde do mesmo modelo, tá vendo? Ela é de 2,40m. Tá? Aí. Encaixa no meu gosto. Porque é uma vara excelente, tá, pessoal? É uma gambiarra top demais que você que gosta de fazer ultralight. Ele deve fazer aí com o seu... Se tiver uma varinha dessa. Beleza? Qualquer puxadinha já aceite, pessoal. Tá vendo? Ó. Então, tá aqui, ó. Ó que molinete top. Tem mais de um ano. Muito bem conservado. Colocação de linha. Linha Bashcast Arati Bashcast. Beleza, pessoal? 0,25. Então, você vai usar o ultralight aí. Tem que ser linha de, no máximo, 0,28. No máximo, mesmo. Isso aqui é uma 0,25. Amarela, tá? Muito barata. Custo-benefício, bom. Tá? Eu comprei 300 metros. Deu pra colocar nesses dois molinetes e mais de uma vara. Beleza? Próximo dos equipamentos, pessoal. Os materiais que eu uso na minha pescaria. Além das varas, depois da vara tem as linhas, né, pessoal? Eu uso aí, galera. A linha Max Force. Uma das melhores linhas que tem no mercado aí, pessoal. Linha 0,23 milímetros. Tá? Uma linha super fina. Vocês não estão nem enxergando aí. Essa é uma linha 0,26. Um pouquinho mais grossa. Usa aí também. Depois temos a linha 0,23. 25. Olha aí, pessoal. Depois temos as linhas 0,30. Usa uma linha da Pratinho, tá? 0,30. Uma marca cara, porém eficiente. E aqui já é uma marca muito barata. Você vai pagar aí 28 reais num rolo desse. Nossa, bem pouco. Mas vem mais de mil metros aqui, tá, pessoal? Essa é uma linha 0,30 da Arati. Red Spider. Beleza? Ó. Uma linha excelente, pessoal. Essa daqui é difícil de estourar, tá? Depois temos a linha 0,37. Essa daqui é uma linha muito boa também, que é o mesmo propósito da outra linha verde. Anzóis, galera. Eu tenho um estojo aqui com muitos anzóis. São mais de 400 anzóis, tá? Aqui, aproximadamente. Anzol de todos os tamanhos aí, ó. Beleza? Tem anzol de lambari, marozeigo 6, tem marozeigo 14, que eu vou testar agora, pessoal. É um tamanho de anzol que eu nunca tinha usado. Vocês podem ver aqui, ó. Eu sou mais adepto ao chinu, tá? Aqui tem chinu do 1, que é o menor tamanho, ao 11, 12, beleza? Então, aqui está os anzóis. Uso alicate de bico, tá? Auxiliar. Uma turquêsinha pequena pra fazer uma corda-nil. Esse daqui é um sacanzol. Não sei se vocês já viram, tá? Sacanzol, ele serve para tirar o anzol da boca do peixe. Essas fotinhas não são remédio, galera. Ó, aqui eu tenho chumbadas, arroz. Nós não usamos chumbadas grandes. Ó lá. Chumbadinha pequenininha, pessoal. Isso quando eu uso chumbado. Se as pequenas estiverem atacando muito. Aqui é de boia, pessoal. Ó. Olha o tamanhico da boia que eu uso, pessoal. Ó. Vocês podem dizer que é pequena, mas eu só gosto de usar a boia desse tamanho. No máximo, esse tamanho aqui, pessoal. Tá vendo? No máximo. Não passa disso. Eu peço que é assim e é de fundo, pessoal. Falando nisso. Vou deixar na tela aí uma boia top que eu comprei. Que vai ser muito bom pra mim gravar pra vocês aí. Que é a boia caneta ou palito, como vocês conhecerem. Comprei dessa boia. É top demais. Estou muito ansioso pra chegar, pessoal. Essa sim eu vou pescar bastante com ela. Depois, galera. Massas. Eu, vocês sabem muito bem que eu faço muito vídeo de massa. Ou seja. Eu, particularmente, não utilizo muito massa comprada, tá? É mais meu pai, meu irmão. Porém, eu faço das minhas próprias massas. Pode ver? Aqui está as minhas massas. Coloquei no pacotinho que fica bem guardadinho. Tem massa de vários sabores aqui, tá, pessoal? Tem a nossa famosa massa de... Essa aqui é a massa baunilha com coco. Que tem vídeo aí no canal. Essa aqui também está com o nome aqui, ó. Essa é a massa de jabuticaba, tá, pessoal? Tem aí no canal também. Essa massa aqui. Morango com canela. A massa mais famosa do canal. Essa é a outra massa. Morango com canela, também. Não tem mais de um quilo de morango com canela. Essa massa é de cereja, pessoal. Estou devendo para vocês o vídeo dela. Beleza? Então, eu tenho as minhas raças aqui. Eu nem preciso contar. Olha aqui. Outra coisa muito boa que vocês têm que ter aí no seu... Nessa traia. Olha aqui. Eu faço morango com canela, né, pessoal? Olha o tanto de canela. Tem muito canela. Tem mais, pessoal. É que está perdido aqui comigo. Paguei um real apenas. Na lojinha de um real. Tem aqui vários chipsucos. Manga, morango. Manga, morango. Tem vários tipos. Tem esses que eu vou fazer novos sabores. Groselion, tá vendo? Então, vamos lá, pessoal. Não vai dar para mostrar tudo. Tem jabuticaba. Tem... Deixa eu pedir. Aqui vai sair uma nova massa. Com a gelatina de tutti-frutti. Beleza, pessoal? E não aguarde aí, pessoal. Vamos lá. Temos aqui... Algumas texturas do... Vídeo antigo de banilha com coco. Tem vários tipos de coisa aqui, pessoal. Eu uso muito suco e gelatina nas minhas massas. Framboesa. Tem massa de framboesa que não é fácil daí. Então, tem de cereja também. Aqui morango. Tem de cereja. Então, é um... Esses são os nossos equipamentos. Infelizmente, eu estou devendo aí, né... Nosso amigo... Se eu não me engano, é Jefferson o nome dele. Que eu entrei lá no... Na conta dele e... Aí do YouTube. Eu vi que lá em cima estava o nome do usuário de Jefferson. JP Pesca. E eu não lembro o final do nome. Mas... Estou devendo para ele aí. Para vocês aí, pessoal. As essências que eu faço aí. Né? Principalmente essas duas aqui. São essências muito famosas aí. Beleza? Vou continuar prometendo trazer o vídeo. Porém... Está muito complicado, galera. Então, vocês esperam um pouquinho. Tá? Porque eu tenho muitas ideias de vídeo para vocês. Tá? Eu tenho vários vídeos na lista aí. Então, eu tenho que esperar um pouco mais. Tá, meu amigo Jefferson? Espera um pouquinho aí. Temos uma pescaria a fazer amanhã. Tá? Por isso que eu estou organizando. Já aproveitei para fazer o vídeo. Então, espera um pouquinho aí, meu amigo Jefferson. É que depois dessa pescaria. Tá? Dessa pescaria que eu vou fazer amanhã. Que vai ser postado daqui uns três dias. A última pescaria do ano. Eu vou postar. Tá? Das essências. Tá bom? Vou postar. Eu vou fazer essas duas essências. Que são de manga e de morango com canela. As mesmas massas que eu tenho em pó. Eu também desenvolvi as essências. E eu não posso deixar de mostrar para vocês, galera. Beleza? Eu também esqueci de mostrar. Eu uso um bag. Tá? De PVC, pessoal. Aqui foi meu pai que fez. Coloca todas aquelas varinhas. Elas ali, ó. Elas vêm todas aqui dentro desse bag. E aí, ó. E aí, ó.